Foi na base de Fort Bragg, na Carolina do Norte, que Barack Obama deu as boas-vindas aos soldados que já regressaram do Iraque. Uma cerimónia que marcou simbolicamente o final de nove anos de um conflito que causou muitas baixas militares e muitos danos à imagem dos Estados Unidos. O regresso das tropas é também uma promessa de campanha de Obama. Enquanto o vosso Comandante Supremo e no interesse de uma nação agradecida, tenho orgulho em pronunciar estas duas palavras e sei que as vossas famílias concordam. Bem-vindos a casa. Até ao dia 31 de dezembro, os últimos 5.500 soldados estarão de regresso a casa. O fim da missão no Iraque vai permitir a Washington concentrar-se mais na situação do Afeganistão e nos problemas económicos do país. O presidente espera ainda tirar proveito político para as presidenciais, ainda que o fim anunciado do conflito continue a suscitar grande debate político.